Então você tem que, para ter o emagrecimento definitivo, entendendo o que é o emagrecimento definitivo, é você traçar metas para atingir o objetivo que você busca. Qual o seu objetivo? Perder 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 quilos? Então traça, meta. Depois de traçar a meta, você vai traçar as estratégias para atingir esse resultado que você busca. Agora que você já entende o que é o emagrecimento definitivo, vamos conversar um pouquinho aqui a principal diferença entre emagrecimento definitivo e entre todas as outras estratégias de emagrecimento. Bom, primeiramente, o emagrecimento definitivo, ele não é uma estratégia, uma forma de atingir emagrecimento com estratégias radicais, digamos assim. Isso mesmo. Não é, doutor Renan, não tem que cortar tudo para emagrecer? Claro que não, gente. Bom, então, entenda de uma vez por todas. Estratégias radicais vão te fazer, talvez sim, até ter o emagrecimento no primeiro momento, mas vão te fazer se frustrar porque você daqui a pouco vem com compulsão, quer comer o mundo, quer comer até o rebuco da parede e você acaba tendo o reganho de peso. E aí, não gera somente o reganho de peso, você gera uma série de outros problemas com esse efeito sanfona. Cada vez que você tem o efeito sanfona, resistência insulina aumenta. Sua dificuldade de emagrecer aumenta. Você aumenta a gordura visceral. E aí, gordura visceral é inflamatória. Então, entenda de uma vez por todas. Efeito sanfona não vai afetar só aqui, não vai só te deixar frustrada, triste, para baixo. Vai afetar a sua saúde e vai ficando cada vez mais difícil de conseguir emagrecer. Bom, o emagrecimento definitivo também não depende apenas de um fator. Porque se você vai ali, por exemplo, na nutricionista, para ela o mais importante é a dieta. Se você vai no médico generalista, o mais importante para ele é o quê? Remédio. Se você vai no médico cirurgião, o mais importante para ele é a bariátrica. Se você vai no personal trainer, o mais importante para ele é o exercício físico. Entenda de uma vez por todas. Nunca uma estratégia individualizada. E quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, delete isso como opção de vida para você. Porque eu vou explicar um pouquinho mais à frente todos os malefícios e impactos negativos que ela vai trazer na sua saúde. Mas aí, quando a gente fala desse emagrecimento definitivo, esses profissionais começam a focar. Claro, não todos, tá gente? Não estou generalizando aqui. O segredo é, você tem que juntar tudo. Saúde, cuidado dos seus hormônios, alimentação, atividade física. Num primeiro momento, para emagrecer, nem é necessário. Que fique bem claro. Quantas de vocês aí, às vezes já tentou alguma dieta, até que o profissional conseguiu emagrecer um pouquinho sem atividade física. E quantas de vocês, se matando de atividade física, não conseguiram emagrecer nenhum quilo. Eu tenho certeza que muitas. Então, entenda, o nosso corpo é uma engrenagem. E essa engrenagem tem que estar tudo muito bem alinhado para você queimar gordura. Para você virar uma queimadora de gordura. Obrigado. 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 Obrigado.